Bom, meus amigos, a Bárbara fez uma contextualização geral aqui do turismo criativo, que é bem mais amplo que o turismo de experiência, e eu trouxe para vocês um pouco da experiência de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade, hoje é a quinta maior cidade do Brasil, são 2,8 milhões de habitantes, um orçamento de 8 bilhões de reais, e a gente tem um grande desafio, que é como fazer de uma cidade grande uma cidade que seja atrativa no conceito atual do novo turismo da experiência. Porque o turismo do mundo vem mudando. Eu sempre tenho falado que as pessoas não viajam mais hoje para tirar fotografia de monumento. Se você quer fazer hoje um tour no Museu do Louvre, você entra, você vai no seu computador e faz um tour de forma virtual, e ainda tira uma selfie com a Mona Lisa. As pessoas querem hoje viajar para ter a experiência do destino. Então, como conseguir que cidades grandes tenham essa conexão com as pessoas, se cada vez mais as pessoas estão se tornando distantes umas das outras? Então, esse é o grande desafio. Então, é um pouco mostrar a experiência de Fortaleza, e eu queria passar esse vídeo, que a gente tenta, com esse vídeo, já mostrar um pouco da experiência da cidade, e depois a gente continua. Pode passar aí? Som, aumentar o som. Dá para aumentar o som? Essa é a nossa beleza, vem ser feliz, viva a Fortaleza. Essa é a nossa casa, ela tem nossa cara. A cidade completa e aberta pro mundo não para, e foi feita pra todos, essa é a nossa beleza. Vem ser feliz, viva a Fortaleza. A cidade que encanta e só traz alegria pra gente, um cantinho perfeito no mundo que faz diferente. Você precisa conhecer, viva a Fortaleza. Vem ser feliz, viva a Fortaleza. Vem ser o nosso mar, vem pra Fortaleza. Esse é o seu lugar, vem pra Fortaleza. Relaxar e ser feliz, vem pra Fortaleza. Vem pra Fortaleza. Uma cidade preparada, tem belezas naturais. Uma cidade hospitaleira, pra não se esquecer jamais. Vem pra Fortaleza. Vem pra Fortaleza. Cidade que vibra, pulse e abraça, cheia de beleza. Vem pra Fortaleza, conhecer o nosso mar. Vem pra Fortaleza, esse é o seu lugar. Fortaleza, capital da alegria. Bem, nós estamos comemorando alguns números interessantes na cidade. Nós somos eleitos agora, em julho, o principal destino de turismo e de férias do Brasil. Estamos agora, pelos sites, como o segundo local mais procurado do Brasil para o Réveillon. Acho que a gente consegue chegar em primeira até final de novembro. Mas são muitos desafios, porque também Fortaleza, pela beleza das praias próximas, a gente tem um turismo hoje muito de sol e mar, de kite surf. Fortaleza, muitas vezes, passa a ser uma cidade dormitória. E como a gente atraiu o turista para ficar na cidade? Porque uma coisa é o turista desembarcar na cidade de Fortaleza, outra coisa é ele ficar em Fortaleza. A gente tem hoje conexão para o mundo todo. voos semanais, quatro vezes por semana para Paris, três vezes por semana para Amsterdãs, diário para Lisboa, diário para Orlando, diário para Miami. Então, tem tudo isso, estamos conectados, mas tem um grande desafio, que é exatamente como fazer diferente, Fortaleza ser diferente para atrair esse turista, e deixar ele na nossa cidade. Então, eu falei já do primeiro destino do Brasil, desses pontos que falei para vocês, mas tem alguns pontos que a gente está... Quero mostrar para vocês. Eu descobri um dia que Fortaleza tinha um dos pôr do sol lindíssimo, porque eu tinha ido na Croácia, conheci uma cidade que dizia que tinha um pôr do sol mais bonito do mundo. E eu fui lá e não vi nada diferente do pôr do sol na minha cidade. Um sol que se põe dentro do mar. A gente tem seis meses, um sol que se põe dentro do mar. E como a gente fazer, então, para que o Fortaleza olhasse para o seu mar? Porque depois eu falo, como a Bárbara falou, a questão do... Não existe cidade boa para turista. Cidade tem que ser boa para o morador. Cidade tem que ser boa para Fortaleza. Se ela for boa para Fortaleza, ela vai ser boa para o turista. Esse é o conceito. Não adianta pensar diferente. Então, quando a gente começou lá, quando o prefeito me convidou lá no começo para a gente fazer esse trabalho, eu disse, prefeito, a gente tem que pensar em tornar uma cidade melhor para nós, Fortaleza. E essa tem que ser a vibe. E olha que coisa interessante, meus amigos. Eu comentava muito, comentei muito com a imprensa, que o Fortaleza estava mal-humorado. Mal-humorado. O Cearense estava mal-humorado. Cidade grande, com os problemas de uma cidade grande. Mas como... E as pessoas valorizando muito, nos grupos de WhatsApp, nos grupos, as coisas ruins. Aconteceu uma coisa ruim, aconteceu um ônibus queimado na cidade, por uma facção, por exemplo. Isso viralizava na rede. No outro dia, a gente ganhava Fortaleza, o primeiro destino de turismo, de férias, em julho. O máximo que as pessoas faziam é legalzinho. Ninguém divulgava. Isso não é possível. Aí precisou acontecer uma tragédia, vocês acompanharam aí na imprensa, um prédio caiu na cidade, e a cidade parou, de repente, foi uma coisa incrível. A cidade parou, e eu nunca vi tanta solidariedade. Nunca vi tanta solidariedade, nunca vi tantas roupas distribuídas, alimentos, equipamentos de EPI, tanto que a guarda, a defesa civil e os cobreiros, não mandem mais nada para a população, parem, porque já tem demais. Quer dizer, a população... E eu vi um Fortalezaense diferente, um Fortalezaense solidário. Eu disse, opa, esse é o meu irmão que eu conheço da minha terra. Mas é isso que faz a diferença das cidades, cada vez mais. Não adianta a gente imaginar que o turista vai querer viajar para um local onde ele tem gente mal-morada. Ele vai viajar para um local onde tem gente feliz. Esse é o ponto. E aí, voltando aí, desculpe, acabei não falando desse projeto. Esse projeto foi uma coisa simples. Eu coloquei um piano na praia. Eu gosto de tocar piano, e esse pianista é meu amigo. E um dia eu chamei ele. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Você quer ficar famoso? Eu disse, quero. Vou levar o seu piano para a praia. Vamos colocar esse piano na praia. Vamos avisar para o Fortalezaense que vai ter uma coisa diferente. E o Fortalezaense foi para a praia, fotografou esse piano, ele tocando piano e o sol se pondo lá atrás. E, nos dois jornais da cidade online, o Diário do Nordeste e o Povo, foi o post mais visto dos últimos meses, por exemplo. E o Fortalezaense começou a dizer, como o pôr do sol da gente é bonito. E ele começou a divulgar. O maior divulgador do destino é o próprio morador da cidade. Hoje, não adianta a gente estar colocando propaganda no jornal, na revista, fazendo promoção lá fora. Quem mora na cidade... Eu gosto muito de dizer assim, eu moro onde o pessoal vem passar férias. Mas eu tenho que divulgar isso aí. E aí esse projeto era para divulgar o pôr do sol. Ele chama-se pôr do sol de Fortaleza. Acontece todo domingo, às cinco da tarde. São esse pianista com os artistas cearense. E virou uma grande festa do Fortalezaense e, evidentemente, do turista. Então, é um projeto muito legal que a gente faz lá os domingos. Coisa simples. Experiência de Fortaleza, experiência. O mercado precisa estar preparado para atender o turista que busca experiência. E aí tem aquele local, aquela ali que eu falei de cidade cordial. A gente está criando até um termo chamado Fortaleza Cordial. Cada vez mais, as pessoas... A gente tem que capacitar. Não adianta você pensar em uma cidade turística. Evidentemente que a gente tem um tripé que é importante, tem que ter infraestrutura, tem que ter promoção do destino. Não é isso? Mas tem que capacitar. E isso é um ponto que vocês, quando forem eleitos prefeitos da cidade de vocês, lembrem-se disso, que é fundamental. Tem um número que eu acho muito interessante. Apenas 15% das pessoas que trabalham no trade turístico do Brasil, 15% falam outra língua, inglês ou português. O inglês ou francês ou espanhol, alguma coisa. 85% só falam português. Aí, os turistas que vêm para o Brasil, estrangeiros, 85% não falam português. É exatamente o inverso. Aí eu pergunto, como é que dá certo isso? Eu tenho um voo da Air France e da KLM sete dias por semana na minha cidade. Ninguém sabe falar francês. Então, como é que chega no hotel, no restaurante? Então, são pontos que... Mas, quando a gente foi promover o destino lá fora, a gente queria trazer o voo. E queria trazer o francês, o holandês. Português não é problema. A gente tem voo de área de Lisboa. Mas imagina você trazer um francês e você não ter que se comunicar. Então, capacitação é um ponto absolutamente fundamental. E aí o que eu falei. Esse novo turista, como a Bárbara falou, ele não procura o turismo tradicional. Ele quer sentir a atmosfera da cidade, a vibração da cidade, a energia das pessoas. E eu gostei muito dessa questão do turismo criativo, porque ele engloba tudo isso. Uma cidade criativa... E aí quero parabenizar aqui a Zedo, e ao presidente Roberto Freire, por isso. Porque a gente está falando de três temas absolutamente conectados. Smart Cities, economia criativa e turismo. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, vamos lá. Então, a gente tem os ativos diferenciados da cidade. Ao mesmo tempo que eu estava dizendo que a cidade estava mal-humorada, é a cidade dos humoristas. O artesanato rico, uma super gastronomia. A gente investe muito no esporte. A gente tem Iron Man, que é aquele triátulo mundial, na cidade. Campeonato Mundial de Beach Tênis, Campeonato Mundial de Beach Volley, Campeonato Mundial de Kitesurf. A gente investe muito para Fortaleza, que é uma cidade saudável, a cidade dos esportes. E acessibilidade. Então, um dos projetos mais bacanas da nossa secretaria, foi criado pela nossa secretaria, que é o projeto pré-acessível. Eu acho que são poucas cidades no Brasil. A gente tem um trabalho de banho de mar assistido para pessoas com deficiência e idosos, que é um sucesso. Nós temos, para você ter uma ideia, 300, 400 atendimentos por mês. E eu mesmo gosto muito de domingo ir lá, esse domingo passado, uma criança que veio da Paraíba, inclusive, para um tratamento, uma criança com um problema crônico de deficiência, de nascimento, e ela estava no tratamento no Sara. A gente tem o Hospital Sara lá, que é um turismo de saúde também, que é muito importante. E o próprio Sara, que não é de me indicar muito, que eles têm muito receio, eles indicam o pré-acessível. E essa criança estava tomando seu primeiro banho de mar, com seis anos de idade. Uma coisa linda. E a gente tem voluntários nesse programa, é uma coisa muito bacana. E aí, morador recebeu os visitantes, cordialidade, é o grande diferencial da cidade. Bom, eu repito, o viajante quer mais do que uma simples viagem, busca prazer, ele busca encantamento, ele busca significado. Essa questão da gente, da questão do Instagram, que a Bárbara falou, que as pessoas querem colocar, mas, na realidade, as pessoas buscam esse encantamento. Hoje, a gente concorre do turismo, eu falo muito assim, turismo de sol e mar, tem no Nordeste todo, tem no Caribe, a gente concorre com todos, entre todos. e tem outro ponto que eu acho muito bacana. Eu estava falando com o Arlindo sobre, que ele estava falando que Fortaleza é o quintal lá do Mossoró, e eu concordo, Mossoró tem dois quintais, Fortaleza e Natal. Eu tive essa semana passada, em Natal, conversando com o secretário de turismo de Natal, com o Fernando Fernandes, cadê o Volga, que está por aí? Acho que não. Falando exatamente de pensarmos em turismo integrado. Por que eu vou estar concorrendo com o destino de Natal? Eu posso estar fazendo um turismo, uma forma de um pacote de sete dias, que ele passa três dias em Fortaleza e três dias em Natal. Ele entra para Fortaleza e sai para o Natal. Eu fico pensando, a gente vai para a Europa, chega para o Paris, sai para o Roma, chega para o Madrid, sai para o Lisboa. Por que eu não posso entrar para o Natal e sair para o Fortaleza? Ou sair para o Fortaleza, entrar para o Fortaleza e sair para o Natal? Eu estou falando, por que Natal e Fortaleza? Porque nós estamos a 500 quilômetros um do outro, uma estrada muito boa, então, por que não integrar? Então, a gente vai vir com essa proposta, vamos levar para o ministro, viu, Bárbara? Vai ser o primeiro case de duas capitais trabalhando, turismo integrado, e divulgando juntos o destino. Já tem a Rota das Falesas, inclusive. Muitos desejam experimentar a cidade como morador, em turos não convencionais, com experiências locais e personalizadas. A gente criou, estamos lançando ainda esse ano, agora em novembro, um aplicativo, e aplicativo todo mundo tem. Mas o que a gente imaginou? Esse aplicativo é um pouco diferente. Ele vai fazer exatamente, promover um turismo de experiência para os turistas, um turismo não tradicional. Onde é que tem a melhor panelada da cidade? Onde é que ele come o bolinho de carne da Zena, que é um restaurantezinho que só o Fortaleza conhece? Porque o que eu comecei a pensar? Tem muitos cantos legais da cidade que só nós, Fortaleza, visitamos e comemos lá. O turista acaba indo para o tradicional. Ele vai no Coco Bambu, ele vai na barraca de praia do Chico do Caranguejo, ele vai no Beach Park, ele vai nos tradicionais. Mas isso, eu gosto muito de dizer uma coisa, quem conhece Jericoacoara aqui? Quem conhece Jericoacoara? Jericoacoara é uma praia, das praias mais meninas do mundo, e eu fico perguntando, eu já fui em Jericoacoara umas dez vezes, aí eu digo, qual é o símbolo de Jericoacoara? É a pedra furada, não é? Aí eu chego e pergunto, quem foi lá na primeira vez Jericoacoara e bateu foto da pedra furada? Todo mundo bateu foto. Quem voltou Jericoacoara e foi bater foto da pedra furada de novo? Ninguém. Mas voltou para Jericoacoara. E eu digo, o que é que tem Jericoacoara? Nada. Tem uma vila de areia, uma vila de areia, não tem nada. A praia é bonita, como muitas outras praias são bonitas, mas ela não tem nada e tem tudo. Porque ela tem uma superenergia, tem uma gastronomia bacana, as pessoas felizes, um charme, luz de vela, diversidade, liberdade, e as pessoas gostam de estar lá. Então, assim, as pessoas voltam para Jericoacoara não é porque é a praia mais bonita do mundo, as dez praias mais bonitas do mundo, não tem nada disso. É linda a praia, mas tem centenas de praias que gostam de Jericoacoara. É pelo local, pela energia do lugar. Então, é isso. Essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.